Oi gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu quero fazer um comentário especial a um post que eu fiz lá na comunidade do YouTube aqui. Se você não conhece a comunidade, aqui no meu canal tem uma aba que se chama Comunidade e que lá eu faço várias postagens com conteúdos pra vocês. E eu fiz um post que gerou uma certa polêmica aí entre vocês, onde eu falava o seguinte, ser mais criativo não vai melhorar o seu livro. E isso acabou gerando uma certa polêmica, porque algumas pessoas não conseguiram entender como isso pode ser possível, não conseguiram entender o como assim, ser mais criativo não vai melhorar meu livro. E calma, fica tranquilo que eu vou te explicar nesse vídeo o que eu quis dizer com isso. Mas antes já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nada que eu posto aqui nesse canal, que são dicas incríveis, toda semana com conteúdo sobre como escrever e publicar o seu livro de ficção sem uma editora. Então vamos lá que eu vou te contar o que eu quis dizer quando eu fiz esse post pra você entender exatamente como que isso pode mudar o seu jeito de olhar pra escrita. Em primeiro lugar, o que é criatividade? A criatividade é uma habilidade que você desenvolve ao longo da vida. É algo que todos nós já nascemos com essa criatividade, nós somos seres criativos. Nós temos essa capacidade de criar, de pensar, de imaginar. Então é algo que é inato a nós. Então a gente tem essa criatividade, só que ela é desenvolvida, ela é aprimorada, ela é algo que você consegue, é maleável você consegue tanto aumentar quanto diminuir. Mas que ela está em você, está. Isso é um fato. Não é um dom. É algo que você... é uma habilidade que você é capaz de desenvolver. Igual ir na academia. Quanto mais você pega aquele peso, mais vai ficando leve, mais o seu músculo vai ficando mais forte. A criatividade é a mesma coisa. É como se fosse um músculozinho no seu cérebro, que quanto mais você exercita, mais forte ele fica. E quanto menos você exercita, se você não usa essa criatividade, mais ele vai atrofiando. E mais dificuldade você tem, por exemplo, no âmbito da escrita, em ter novas ideias, em conseguir desenvolver sua história. Então a primeira coisa que você tem que entender é esse conceito de criatividade. O que é a criatividade? E agora, por que você não precisa ser criativo para escrever um livro? Exatamente porque até mesmo pessoas que não se consideram tão criativas podem escrever o livro. Podem escrever um livro de ficção. Por quê? Porque quanto mais você escreve, mais criativo você fica. O ato de escrever, o fato de você estar escrevendo um livro, já é um dos exercícios que trabalham o fortalecimento da sua criatividade. Então escrever um livro é uma das coisas que te fazem ficar mais criativo. Então se você nem se considera tão criativo e fala, ah, não vou nem começar então porque eu não sou criativo. Então você está perdendo uma oportunidade de ser ainda mais criativo. Você não precisa começar sendo criativo, mas é algo que você vai ficar cada vez mais durante o processo. Por isso que eu já comecei esse post falando, ser mais criativo não vai melhorar o seu livro. Porque não é isso que faz um bom livro. Não se trata somente de criatividade. É claro que se você já for uma pessoa criativa, cheia de grandes ideias, você é uma pessoa super criativa. Ótimo, maravilha. Vai ser bom para você que vai ser muito mais fácil desenvolver a sua história. Muito mais fácil ter novas ideias. Mas o que eu quis dizer é, você não precisa necessariamente ser criativo. O que você precisa então para você escrever um bom livro? Primeira coisa de prática, porque como eu disse, essa criatividade é fruto de uma exercitação prática. Quanto mais você faz, melhor você fica nisso. Mais fácil fica realizar isso. É fruto de prática em primeiro lugar. O que vai fazer o seu livro ficar cada vez melhor? Ter uma rotina de escrita, uma constância na sua escrita. Você manter esse hábito de escrever um pouco todos os dias. Essa prática é uma das coisas que vai fazer você evoluir cada vez mais e muito mais rápido. Com certeza, sem dúvida. Outra coisa que você precisa para você escrever um bom livro, as técnicas certas. Você precisa conhecer as técnicas certas de escrita, as técnicas de persuasão, as técnicas de escrita. Para deixar o seu livro mais envolvente, mais interessante. Os gatilhos mentais para dar mais emoção, curiosidade na sua história. São várias técnicas, um conjunto de técnicas que você precisa para você escrever. Então não é criatividade, não é dom, não é talento. O que faz você escrever um bom livro? É simplesmente você saber o que fazer. Porque quantas pessoas podem ser extremamente criativas, mas nunca escreveram um livro, não sabem nada sobre escrita de livro. E aí começa a escrever porque, ah, eu sou uma pessoa criativa, eu vou lá escrever. A pessoa nem sabe como escrever um livro. Não sabe das estratégias, das técnicas certas que você precisa para ter um livro bem estruturado. Uma história de ficção bem construída. Então a pessoa, não adianta ela ter toda a criatividade do mundo e não conhecer a estrutura, as técnicas, os elementos a serem planejados, as ferramentas que você precisa para ter um livro escrito, um bom livro escrito. Por isso que eu quis dizer, dando-se uma explicação um pouco mais clara sobre o que eu quis dizer com aquele post polêmico que eu coloquei lá, que você não precisa ser criativo para escrever um bom livro. Porque tem vários outros fatores que vão te fazer escrever um bom livro. E a criatividade, na verdade, é uma consequência de todo esse processo. É uma coisa que você vai adquirir no final desse processo. E se você já é uma pessoa criativa agora, você vai ficar ainda mais, muito mais. Porque o processo de escrita, escrever um livro, é uma das coisas que vai te proporcionar isso. Um aumento, um ganho de criatividade muito grande. Então já tendo consciência disso, agora você sabe o que você precisa fazer para você conseguir escrever um bom livro. Já começando com o que você tem, com as ideias que você tem, começar com as ferramentas certas, com as técnicas de escrita certas. E a criatividade vai ser uma consequência de todo esse processo no final. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilha esse vídeo com seus amigos. Comenta aqui o que você achou. Compartilha esse vídeo com várias pessoas para a gente quebrar essa polêmica de que precisa ser muito criativo para escrever um livro. Que isso é uma crença, não é uma verdade. E a gente se vê nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de